Ives, deixa eu começar fazendo um teste. Está correta a pergunta do programa? O programa supõe que há um desequilíbrio entre os poderes. E o programa se dedica nessa pergunta já a uma muito importante narrativa política, que é atribuir ao STF esse desequilíbrio. Está certo o ponto de partida? E procede a questão? Talvez colocasse de outra forma, William. De rigor, o Supremo está invadindo competência de outros poderes. Agora, nós tivemos uma queda do nível do poder legislativo de cada legislação. E tivemos também um poder executivo em que, enfim, também tem os seus prós e contras. Eu tenho a sensação que, apesar da Constituição não permitir a invasão de competências, era ser claro, nem as ações de diretas por inconstitucionalidade, por omissão, o Supremo pode invadir. O Supremo passou a invadir competências, a criar um novo código penal, um novo dispositivo constitucionais. E, embora para eles, no consequencialismo jurídico, jurisprudência constitucional, desse o nome que se der a corrente doutrinária que eles chegam, não segue o que foi aprovado na Constituição. Na Constituição, o que eles aprovaram é que haveria harmonia e independência dos poderes. E, por isto, colocaram, exaustivamente, nos artigos 44 a 135, a competência de cada poder. Por mais que o Supremo entenda que tenha que corrigir os rumos do Executivo, atuar nos vácuos legislativos, isso não está na Constituição. São os poderes representativos do povo que o Supremo não é. O Supremo representa a lei. Os Supremos representativos do povo é que pode. Se o povo não estiver contente nem com o Legislativo, nem com o Executivo, que mude. Mas não cabe ao Supremo entender que eles devem atender o clamor, por mais competentes, eu tenho uma profunda admiração pelos ministros. Que sejam, a meu ver, eles não podem. Então, tem havido um desequilíbrio de poderes, não por culpa do Supremo, mas por culpa dessa estrutura em que o Legislativo não defende as suas competências e que o Supremo não tem uma tendência favorável ao Executivo.